Fala meus queridos, beleza? Como vocês estão rapaziada? Espero que vocês estejam bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Brasil Strengths, já deixa aquele like para fortalecer o canal, deixa o comentário também galera, que ajuda bastante o canal a crescer, o conteúdo ser mais espalhado, como vocês viram pelo título, muita gente me pergunta, abriu uma caixinha de perguntas hoje no Instagram, e o rapaz perguntou né, irmão qual é o segredo para tirar plantas boas? Já tentei alguns ciclos, mas não está saindo coisa boa, então família, tem alguns detalhes, tá ligado? Nesses meus quase 5 anos cultivando, feito muito curso, mentoria, com o pessoal que cultiva já há anos, acompanhei galera, acompanho também alguns top players aí de São Paulo, já experimentei muita coisa boa, já perguntei muito para os caras também, Eu vou passar aqui para vocês, como se fosse um curso, mano, de como tirar planta boa, toda essa minha experiência eu vou colocar aqui para vocês, se vocês colocarem em prática, depois podem me cobrar, vocês vão ver a diferença, se não der certo, tá ligado? Primeira coisa meus queridos, tem alguns fatores para explicar para vocês como tirar uma planta boa, o primeiro fator é o ambiente, um ambiente controlado, você só vai conseguir fazer um ambiente controlado no indoor, o que é indoor? É cultivo que nem eu faço nas estufas aqui em casa, tem cultivo outdoor, que é na rua, no seu quintal, na fazenda e tem o cultivo indoor, no cultivo indoor a gente consegue manipular o tempo, entende? O que eu quero dizer com isso? Colocar ar-condicionado, um LED, tá ligado? A gente consegue manipular tudo, ventilação, troca de ar, exaustão, tudo isso a gente consegue controlar, entende? Então o primeiro detalhe para tirar uma planta boa é o ambiente, mano, se você tem uma estufa que é, você cria ali um ambiente dentro de um quarto, dentro de uma estufa, é muito doido esse cultivo no nosso de cultivo. Primeira coisa, o ambiente, o que é o ambiente? Um LED bom, o que é um LED bom? Você pode testar, galera, tanto de começar por pouco até aumentando, tá começando agora um LED de 65 watts, que se você entrar no Aliexpress, coloca lá 65 watts, Samsung quanto boy, você vai pagar uns 150, 200 conto, você já começa a cultivar, como se também você pode comprar um de 240 watts, de, mano, 480 watts que nem o meu, por 2 mil reais, depende da sua condição financeira, mas não se limite a isso, não se limite. Se limite a LED, a planta precisa de luz, tendo luz ali no ambiente, já é o princípio, um LED, uma exaustão de entrada de ar e saída de ar para trocar o ar, um ventilador, ainda mais aqueles que viram assim, ó, tá ligado? Um ventilador que faz isso, para trocar o ar, ventilar ali, para respirar, para, sabe, fazer esse movimento do caule, para ela fazer a musculação, que é tipo o caule, quando faz essa balança no caule, está ficando mais forte, cada vez vai ficando mais forte, entende? Um caule grande, uma vega boa, velho, tá ligado? Com folhas grandes, isso é muito importante, mas eu vou falar mais para frente, gente, um ambiente, estou falando, LED, exaustão, troca de ar, um ventilador, agora eu vou falar sobre o solo, porque é onde vai estar a raiz, onde é muito importante, onde a planta vai comer, onde ela vai sobreviver, ali, aí o solo é muito importante, resumindo, gente, eu recomendo para os iniciantes, mano, solo orgânico, porque o orgânico você vai ter menos erro, porque você vai deixar a mãe natureza ali trabalhando para você, você vai deixar um solo vivo, um solo vivo, mano, qualquer genética que você colocar vai dar bom, entende? Ela vai atingir o máximo dela ali no solo, e o solo orgânico, cada vez que você reutiliza o solo, ele vai ficando mais forte, porque no primeiro ciclo que você usou, a raiz, você não tira, a raiz vai entrar em decomposição e vai virar nutriente para o solo, os bico-organismos, as bactérias, os fungos, os mosquitinhos, aqueles negocinhos que ficam andando no solo, as minhocas vão comer aquela matéria em decomposição, as folhas, o caule, tudo isso vai virar nutriente para o próximo ciclo, a minhoca comendo vai fazer o húmus, outro bichinho vai fazer nutriente, isso o solo vai ficando cada vez mais vivo que você vai reutilizando, porque no primeiro ciclo você colocou bocache, colocou um chá aerado com melaço, carboidrato, né, aí colocou mais bocache depois, isso, tricodermas, não sei o que, fungos, bactérias, águas marinhas, tudo isso que você colocou, o solo vai ficando cada vez mais vivo, e para o solo vivo orgânico ser bom, ele tem que ser no mínimo 50 litros, aqui no meu cultivo, eu uso 3 vasos na floração de 50 litros, gente, que é o suficiente para a minha colheita, e cada vez ele vai ficando mais forte, ali eu já comprei duas vezes, saquinhos no Mercado Livre de minhocas californianas, 100 minhocas por 30 reais, você coloca ali no solo, mano, cada minhoca se reproduz para 10, tipo por mês, e cada vez ela vai ficando mais grossa, mais fina, outras, vários tipos, você coloca no solo, vai ficando cada vez mais vivo, tá ligado? Por isso que o solo orgânico é simples de trabalhar, colocando água todos os dias, molhando, deixando-me úmido, a genética vai puxar o máximo dela, e o sabor do final do orgânico é maravilhoso, é um dos pontos que eu mais gosto, eu já testei mineral, já firmei muita planta boa mineral, mas você sente ali o gostinho de mineral ali, o cara que manja, depois que toma muitas plantas, sabe diferenciar, já no orgânico você vai puxar 100% o sabor da genética dela, entende? Então o solo é muito importante, você pode comprar um solo pronto, que é o Tropicálio, por exemplo, eu comecei com o Tropicálio, mas hoje eu monto o meu próprio solo, porque eu sei que está indo ali dentro, tem muitas receitas na internet, no YouTube, inclusive eu montei o meu solo, passo minha receita dentro do Brasilistrasse Academy, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, que é o meu curso de cultivo e extração, ensino tanta parte da vega, floração, como montar o solo, onde comprar sementes, site de confiança, certificado de cultivo, depois também passei a tirar seu HC, e ali eu coloquei tudo que é do meu conhecimento sobre cultivo, no Brasilistrasse Academy, está aqui embaixo, eu vou deixar para vocês o link e o cupom de desconto especial. Aí voltando, solo perfeito, montou o solo, a planta cannabis, gente, está ligado? Tem alguns detalhes para ela ficar mais potente, ficar mais cheirosa, mais aromáticas. O primeiro é você mudar a temperatura do seu ambiente. Então na vegetação, a planta aguenta 35 graus, 30 graus, navega, 37 graus, ela vai crescer, vai desenvolver, as folhas vão crescer, a luz está batendo, ela vai desenvolver, vai ter ramos, mas na hora da floração, tem um detalhe que é primordial, que vai separar o homem dos meninos. Tipo isso, velho, é tipo isso. Tem uma forma de você fazer ela tricomar mais, a flor. E quanto mais tricomas, mais aromática ela vai ser, mais saborosa, mais potente, mais medicinal. Por isso que você pode fazer isso no indoor, você pode manipular o tempo. Por isso que eu gosto mais do indoor, o bud fica mais denso, mais saboroso. Porque a gente manipula. Na parte da floração, se você for ver os estudos, quando ela está no frio, tanto quando o LED é ligado e o LED é desligado, ela tende a se defender. E quando ela se defende, ela cria mais tricomas. E os tricomas é o que a gente caça no cultivo. Os tricomas, dentro deles, das glândulas, das bolinhas, está tudo a parte medicinal. Está o terpeno, que é o sabor. Está os flavonoides, que são os anti-inflamatórios, outras propriedades medicinais. Está os canabinoides, que é a parte viva da planta. Que dentro dos canabinoides está o CBD, THC, outros milhares, tá ligado? De propriedades. Então, o tricoma que a gente caça. É o tricoma que a gente está indo atrás. Entende? E para você fazer mais tricomas, na floração tem que estar o quê? Frio. A planta tem que estar congelando. Não congelando, senão ela não sobrevive. Mas tem que estar a 16 graus, a 17 graus, a 18 graus, no mínimo. A 16 a 18 graus, tanto com LED ligado e desligado. Por isso que os pessoal usam ar-condicionado dentro das tendas, tá ligado? O próximo da tenda no quarto. Você conseguindo deixar essa temperatura na floração, os dois meses de floração, ali 60 dias, 90 dias de floração, todas as fases, ou até intercalando, dia sim, dia não, fazendo isso, bugando ela. Ela vai se defender e vai criar mais tricomas. O banho vai ficar mais denso, os canabinóides vão ficar mais vivos, o terpeno vai volatilizar menos. Então, o ar-condicionado é fundamental. Falei de ambiente, falei do solo, falei do ar, da temperatura que a gente modifica. Outra coisa que é importante também é o dimmer. Se sua planta tem dimmer, dimmer é o quê? Você também pode comprar. Geralmente no LED vem aquele negocinho de 0 a 100% da potência da luz. Se você não comprar, se você não tiver, você pode estar no Mercado Livre e colocar dimmer para dimmer elétrico 110 volts. Você coloca ali a tomada do seu, você pega o seu LED, a tomada dele conecta ali e ele já tem o dimmer ali da potência. Você pode também manipular a potência. Na floração, deixar 100%, outro dia abaixa para 80%, depois 70%. E quando ela acordar, está lá no 100%. Tem esses detalhes também que você pode fazer. Entende? Para manipular o tempo. Fala mais sobre isso no Brasilist 3 Academy. O que acontece? Falei sobre o tempo, né? Temperatura, que é muito importante para você atingir o máximo da planta. Outra coisa, fator primordial é para finalizar, genética. Genética, gente. A genética é uma dos detalhes mais importantes. Tipo assim, você tem umas genéticas em casa e tal? Você comprou uns packzinhos ali diferentes e tal para estar testando? Mas vai vir planta que tem gosto de mato. Vai vir outra planta que tem gostinho de hortelãzinha ali e tal. Mas tem outra planta que tem gosto de tangerina. Outra planta que tem gosto de gás. Outra planta que tem gosto de alho. Tem várias genéticas, gente. Genéticas são os principais fatores. É o que ganha a Copa. Entende? Os campeonatos de cannabis. A genética. É porque o sabor que marca ali. Aquele aroma que marca os jurados. Entende? As pessoas também que degustam. Às vezes eu saio da minha flor assim na rua, algum lugar assim e tal. Que eu estou precisando dar uma carburada. Se eu já estava em um jogo de poker. E põe a legalizer. Eu senti os caras. Mano, que cheiro é esse, velho? O que você está fumando? Aí tem que explicar, mano. Mas tem genética que rouba, galera. Rouba aquele sabor da sua... A nossa boca tem esse negócio de degustação. Papila degustativa. Se você fumar uma planta, uma 24K, por exemplo. Original, com gosto de tangerina. Vai ficar marcado na sua vida. Vai falar, mano, que sabor bom, velho. Entende? Tem a 24K também que eu gosto muito dela. Que me deixa muito criativo também. Eu quero gravar conteúdo. Eu quero postar. Mano, tem as propriedades medicinais de cada planta. Tem a repulsa e banana aqui no meu grow, no meu ciclo. Que tem um gosto, mano, maravilhoso. Entende? O que eu quero dizer com tudo isso que eu estou falando? Busque o seu melhor feno. Faça várias... Abra várias sementes. Dessas sementes, tira o clone. Na floração você vai ver a mais exótica. A mais saborosa. A mais potente. Já tem um clone ali pra manter ela perto da sua vida. Entende? Eu tenho minhas favoritas. Que é a 24K. Eipose e banana. Degusta. Strawberry banana. Que eu tenho aqui no meu ciclo. Entende? Estou sempre procurando a mais... Agora eu fumei um tempo atrás na Espanabes, na Espanha. Forbidden fruit. Mano, o gosto, mano, maravilhoso, doce. Eu quero ir atrás. Entende? O que eu quero dizer com tudo isso? É bom, mano, você ter ar-condicionado e tudo. Mas se você não tiver uma genética boa pra atender ali o seu gosto final, irmão. Não vai estar 100% satisfeito, saca? Então, outro conselho. Vá atrás de genéticas importadas. Não sabe a gente comprar sementes? Vou deixar aqui no Brasil. Estranho da Academia também. Tem o módulo de semente. Que eu ensino. E explico também sites de confiança. E cupom de desconto especial pros alunos. Galera, é caça, velho. É caça. E o ganha e vence o melhor. Entende? Qual que é o melhor? Não sei. É o que te agrada. Seu paladar te deixa bem. Tá ligado? Você vai achando e procurando. Então, genética é muito importante também, gente. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Qual o segredo pra conseguir uma genética boa? Uma planta boa final? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, como sempre, deixa aquele like pra fortalecer o canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos também. Comenta aqui abaixo. Pra você, o que faz a planta ficar mais diferenciada. E tamo junto, meus queridos. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Valeu!